Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISME 2017 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 2 do segundo dia do módulo 1, Prova Discursiva de Física. A questão fala assim, após uma exaustiva tarde caçando pokémons, você decidiu jogar sinuca para testar seus conhecimentos sobre alguns conceitos da mecânica newtoniana. Com um taco, você imprimiu uma velocidade inicial de 50 cm por segundo a bola branca cuja massa é de 300 gramas. Ela se chocou com a bola 8 de massa 200 gramas e, após a colisão, sua velocidade era de 10 cm por segundo, mantendo a mesma direção, mesmo sentido do movimento inicial. Letra A. Qual o ganho da energia cinética da bola branca devido à tacada? Então, ele está falando da bola branca, né? Então, vamos anotar aqui quais são os dados da bola branca. A bola branca, ó, a bola branca tem velocidade de 50 cm por segundo e massa de 300 gramas. Então, ela tem a massa de 300 gramas. Bom, ele quer que você calcule a energia cinética. E a energia cinética, a gente sabe que é mv ao quadrado sobre 2. Porém, aqui, a massa tem que ser em quilos e a velocidade em metros por segundo, certo? Então, eu vou fazer aqui duas coisas interessantes, ó. Para passar de metro para centímetros, certo? De metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100. Por isso que é centímetros. E de centímetros para metros, eu vou dividir por 100, beleza? Então, 50 centímetros para passar para metros, isso aqui vai ser o quê? 50 divididos por 100 vai me dar 0,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora, 1 quilo tem mil gramas. Para passar de quilo para grama, multiplica por mil. E de grama para quilo, divide por mil, beleza? Então, 300 divididos por mil vai dar 0,3 quilograma, beleza? Então, agora é só substituir. Eu sei que a energia cinética vai ser 0,3 vezes 0,5 ao quadrado, divididos por 2. Então, eu sei que a energia cinética vai ser 0,075 divididos por 2, que vai me dar 0,0375 joules, beleza? Respondi a letra A. Agora, vamos responder a letra B. Calcule a velocidade que a bola 8 ganhou após a colisão com a bola branca. Então, isso aí a gente pode fazer pela quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento depois, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que antes só a bola branca estava em movimento, a bola 8 estava parada. Então, a quantidade de movimento antes é M1 vezes 0 da bola 1, que seria a bola branca. É igual a M1, nova velocidade da bola 1, mais a massa da bola 8 vezes a velocidade da bola 8, beleza? Só que o que eu quero fazer? Eu não quero calcular a velocidade da bola 8, ou seja, não é o V2. Então, eu poderia escrever isso aqui, M1V01 menos M1V1 é igual a M2V2. Arrumando isso aqui, eu poderia dizer que o V2 é igual a M, como aqui tem M1 e aqui tem M1, eu vou botar esses caras em evidência, eu botei o M1 em evidência e vou fazer o V01 menos o V1. Tudo isso divididos pela massa 2, certo? Agora, como é que eu vou resolver isso? Eu vou lá no problema e vou pegar os dados. Qual é a massa da bola branca e a massa da bola 8? A bola branca é 300 gramas e a bola 8, 200 gramas. Então, eu vou fazer assim, M1 é igual a 300 gramas. M2 é igual a 200 gramas, beleza? Qual é a velocidade inicial da bola branca? Está aqui, 50 e depois 10, não é isso? Então, eu sei que V01 é igual a 50 centímetros por segundo e depois ele passou a ser 10 centímetros por segundo, certo? Vamos lá, então. A gente vai ter o seguinte, substituindo aqui, V2 vai ser massa 1, 0,3. Já vou passar para todas as medidas, tá? Aqui vai ficar 50 menos 10, divididos pela massa 2, que é 0,2, certo? Então, eu sei que a velocidade 2 vai ser 0,3 vezes 40, divididos por 0,2. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0, esse 2 com 40, aqui vai me dar 20. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 20. Então, eu sei que a velocidade 2 vai ser 60 centímetros por segundo, beleza? Agora, eu vou fazer a letra C. A letra C fala assim, a colisão é elástica ou inelástica? Justifique sua resposta com cálculo. Bom, vamos lá. Só para lembrar, né? O que é uma colisão inelástica? A colisão inelástica é exatamente quando ocorre a perda de energia cinética. E a colisão inelástica é quando o quê? Não ocorre a perda de energia cinética, beleza? Então, o que eu vou fazer? Basta eu calcular a quantidade de energia depois do choque e comparar com a quantidade de energia que eu tinha antes. E como é que eu vou fazer isso? Eu faço assim, a quantidade de energia depois vai ser igual a quem? A energia cinética da bola 1 mais a energia cinética da bola 2, ou bola branca e bola 8. Então, eu posso dizer que o quê depois, certo? Ele vai ser igual a M1V1 ao quadrado sobre 2 mais M2V2 ao quadrado sobre 2, certo? Então, isso aqui vai ser assim, 0,3, que é a massa, vezes a velocidade da bola, que é 10 vezes 10⁻² ao quadrado, divididos por 2, mais 0,2, que multiplica 60 vezes 10⁻² ao quadrado, divididos por 2, certo? Então, a quantidade de energia depois vai ser igual a 0,15 vezes 10⁻², mais 0,036, certo? Fazendo essas contas aí, eu vou chegar à conclusão que é 0,0375 Joules. Isso aqui é a quantidade de energia depois. Se a gente for lá na letra A, a gente vai ver que a bola branca tinha o quê? 0,0375 Joules antes do choque. Então, se a quantidade de energia não mudou, é o quê? É uma colisão elástica. Certo?